tá bem legal também fica de olho aqui no Instagram que eu vou divulgar para vocês e tá no forno também já está pronta na verdade a música agora a gente vai partir para o videoclipe a música com a Ludmilla que tá muito 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 foda só isso que eu falo eu vou lançar tudo esse ano ainda calma tá acabando o ano acabando o ano